Olá a todos! Aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou fazer a correção da parte de conhecimentos específicos da prova de professores de educação básica da Prefeitura de Caieiras, da banca RPO. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E se você está se preparando para algum dos concursos que estão aí em andamento, como Ribeirão Pires, Ferraz de Vasconcelos, Santo André, Itapevi, Jandira, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar o primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone WhatsApp para compra dos materiais, beleza? Antes de começar aqui com a correção, eu preciso falar algumas coisas para vocês. Primeiro que eu não vou aparecer aqui no vídeo porque nos últimos dias eu estou com problema de saúde, eu estou muito abatida, não estou conseguindo me alimentar bem. Também muitas pessoas desde domingo estão me pedindo esse vídeo, a faz, a correção, eu sempre gosto de esperar o gabarito, porque dependendo do gabarito, eu já falo, ó, essa é essa questão, é, precisa entrar com recurso, geralmente eu faço as correções antes do, é, durante o período de recurso, para você ter tempo, se tiver alguma coisa errada, de interpor recurso junto à banca contra o gabarito preliminar. E eu sou praticamente a única pessoa que está falando desse concurso de caieiras desde o começo, né? Aqui no YouTube. E antes de começar a correção, o primeiro adendo é, essa correção, ela é válida também para quem fez a prova de professores de educação básica da Prefeitura de Vargem Grande Paulista, porque as duas provas, elas são idênticas, só muda a ordem das questões, certo? Daí se confirma a teoria de que a banca RBO mudou a data de Vargem Grande Paulista, que não era ontem dia 19, era para o dia 12 de março, porque as provas eram iguais, certo? Então, muitas pessoas foram prejudicadas pela RBO, se inscreveram nos dois concursos e tiveram que escolher um, porque a banca não quis fazer duas provas diferentes para os mesmos cargos. E outra coisa também se confirmou desde o começo, quando eu falei que as duas provas ficariam para a mesma data, é que a banca RBO é uma banca pequena e que a RBO não daria conta desses dois concursos no mesmo dia e que algum problema ocorreria. E o que ocorreu? Hoje saiu o gabarito preliminar, certo? O gabarito de Vargem Grande Paulista está ok. Porém, o de Caieiras está errado, o cargo de professores de educação básica. Os cargos de professores especialistas, eu já não sei se está errado, tá? Vocês precisam conferir. Mas o professor de educação básica está errado. A RBO simplesmente pegou o gabarito de Vargem, que são as mesmas questões, porém, a ordem das questões são diferentes, e colocou no gabarito de Caieiras. Portanto, o gabarito de Caieiras que está no site da RBO está errado. E como eu estou fazendo essa correção? Eu estou num grupo de Caieiras, que eu não sou administrador, então, eu não vou colocar o link dele aqui, tá? Uma escrita minha aqui do YouTube, no domingo, me passou a prova de Vargem. E eu peguei a prova de Vargem, coloquei lá no grupo. E as pros lá do grupo, ajudaram aí a comparar a prova de Vargem com as caieiras, né? As ordens e o gabarito pra poder fazer essa correção, certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo o gabarito baseado no gabarito e prova de Vargem, certo? Porque só muda a ordem. Então, eu peguei a a ordem de Caieiras, fui lá na prova de Vargem, vi qual que era a questão, como estava o gabarito, pra poder montar, no final, esse gabarito, certo? Porém, esse gabarito, ele não é o oficial. Tem um oficial lá no site da RBO, mas ele está errado. Ele é a mesma coisa de Vargem. E outra questão que vocês vão falar, ah, e agora? Como é que vai proceder em Caieiras? A partir de amanhã, terá dois dias úteis para interpor recurso contra o gabarito preliminar. Mas o que eu aconselho vocês? Entrarem em contato com a RBO por e-mail ou por telefone, isso vocês encontram no site da banca, e solicitar, né, que seja republicada o gabarito preliminar, porque o recurso, é, pra ver alguma questão que poderá caber recurso, não é o tipo de uma questão dessa que o gabarito inteiro foi publicado errado. Então, eu acredito que vocês entram em contato com a RBO, ou até mesmo a própria RBO já percebeu esse erro, é, ainda hoje, tô gravando esse vídeo na segunda, mas ele tá indo aí terça-feira, até o final do dia, republike esse gabarito, certo? Mas é importante vocês reclamarem junto aí a banca. E a correção não é de português, nem de matemática, é só dos conhecimentos específicos e legislação, que são 20 questões. Prova de Caieiras, daí quem tá corrigindo por Varge, precisa ver a ordem da sua prova. Conhecimentos específicos, questão 21, de Caieiras. De acordo com o parecer número 11, barra 2010, é correto afirmar que, a, o ensino fundamental com duração de nove anos, abrange a população na faixa etária dos seis anos, aos 15 anos, de idade, e se estende também a todos os que, na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo. B, os alunos do ensino fundamental regular são crianças e adolescentes de faixas etárias, cujo desenvolvimento está marcado por interesses próprios, relacionados exclusivamente aos seus aspectos físicos, conectivos, sem constante interação, lógico que tem interação. Então, a B já tá errada, tá? A A já tá errada porque o ensino fundamental de nove anos é de 6 a 14 anos, 15 anos é pra estar no ensino médio. Se o currículo do ensino fundamental tem como base nacional comum, complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, a base nacional comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental devem ser consideradas como dois blocos distintos. Não, não é distintos. Pode ser até no histórico escolar, mas no currículo em si, nas aprendizagens, não é uma coisa distinta da outra. A base comum, que tem que ser aprendida do norte ao sul do país, e a parte mais especificada, que é as particularidades aí das regiões, né? E a D, o acesso ao ensino fundamental aos 6 anos permite que todas as crianças brasileiras possam sofrer do direito à educação, beneficiando-se de um ambiente educativo mais voltado à alfabetização e ao letramento, à aquisição de conhecimentos de outras outras áreas e ao desenvolvimento de diversas formas de expressão ambiente a que já estavam expostas as crianças dos segmentos de rendas médias e alta, que pode aumentar a probabilidade do seu sucesso no processo de fiscalização. Daí eu separei aqui para vocês o parecer, né? É exatamente aqui, deixa eu colocar aqui, o que tá no parecer, ó, é o acesso ao ensino fundamental de 6 anos, aos 6 anos, aliás, né? Tive essas formas de expressão ambiente que estavam expostas às crianças dos segmentos de rendas médias e alta, é exatamente o que tá aqui na lei, certo? Então, a resposta correta é a letra D de dados, certo? E mesmo que você não se lembrasse, dava para acertar essa questão eliminando as outras três, certo? Questão de número 21, considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinar a alternativa correta. Eu não vou ficar lendo aqui todas as questões, senão o vídeo vai ficar muito longo, então os pontos são os mais polêmicos que vocês me questionaram, por exemplo, nessa 22, que ela poderia caber recurso. A resposta correta é a P, tá? O artigo 54 apresenta os deveres do poder público no que tange ao direito à educação da criança e do adolescente, que encontra correspondência no artigo 208 da Constituição Federal, afirmando que ao Estado compete oferecer o ensino público gratuito. Ah, mas alguns me falaram, ah, mas no artigo 208 diz que é gratuito, é fundamental, não precisa estar ao pé da letra aqui. Por quê? A questão tá pedindo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Constituição Federal, o artigo 208, é só uma referência, porque o artigo 208 fala das garantias que o Estado tem que dar educação e o ECA veio depois, a Constituição de 88 e o ECA em 1990, vamos dizer assim, expandindo o que seria esse dever do Estado com a educação, certo? Então a Constituição é a que ela funciona nessa questão como apenas uma referência, certo? Então não precisa estar o pé da letra da lei, entenderam? Inclusive tem até um vídeo no canal que eu explico essas ligações da Constituição com o ECA, que foi lá da época do concurso de PEIF da Prefeitura de São Paulo. E ela tá errada porque ela diz que é o dever da família conscientizar a prevenção e enfrentamento do uso de drogas ilícitas. Não, é da escola, tá? E do Estado. A, C, de acordo com o artigo, compete a cada profissional o estabelecimento de ensino fundamental, comunicar ao Conselho Tutelar. Não é qualquer um da escola que vai comunicar ao Conselho Tutelar, mas sim o dirigente de ensino. Quando se entende de dirigente de ensino, é o diretor. Na falta do diretor, vice-diretor, coordenador, enfim. A escola não fica a Deus do Ará, vai ter sempre alguém ali para responder pela escola. Então aquele alguém que tá ali para responder pela escola é que vai comunicar ao Conselho Tutelar. E a D tá errada também porque, de acordo com o artigo 58, no processo educacional deverão ser respeitados valores culturais, artísticos, históricos próprios, do contexto social escolhido pela instituição. A instituição escolhe os valores, as culturas, os estudantes? Não, né? Então a resposta correta da 22 é a B, certo? Questão de número 23. Assinar alternativa em conformidade com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. A resposta correta da 23 é a letra C, tá? Dentre os transtornos funcionais específicos estão dislexia, distografia, disgrafia, discalculia, transtorno de atenção, imperatividade, entre outros. Por quê? Por exemplo, os alunos com transtornos globais do desenvolvimento apresentam alterações quantitativas. Lá na Política Nacional de Educação Especial, é qualitativas, né? Quantitativas. A, B. Alunos com altas habilidades, superdotações, têm habilidades exclusivas, isoladas, no caso, em uma área? Não, pode ter exclusiva em uma ou mais áreas. E a letra D diz que o público-alvo da educação especial são os deficientes, transtornos, distúrbios e aptidões. Mas distúrbios não entra como público da educação especial. Distúrbios como disgrafia, dislexia, não são deficiências, certo? Por isso que a alternativa correta é a C de casa da questão 23, certo? Questão 24. Considerando o disposto do parecer número 17 de 2001 a cercar das diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, analise as assertivas abaixo, atribuindo V para verdadeiro e F para falso, e em seguida assinar a alternativa que apresenta a correta sequência. Então, vamos lá. O Brasil fez opção pela construção de um sistema educacional inclusivo ao concordar com a Declaração Mundial de Educação para Todos, de 1990, lá de Salamanca, na Espanha, de 94 também concordou, sobre as necessidades educacionais especiais, acesso e qualidade, correto? É verdadeiro? Portanto, poderia eliminar a alternativa B. A próxima aqui. A pedagogia da exclusão tem origens remotas, consistentes com o modo como estão sendo construídas as condições de existência da humanidade em determinado momento histórico, verdade? A pedagogia antes era excludente com, vamos dizer assim, os diferentes, né? Ao longo do contexto histórico, foi de 30 anos para cá que houve essa questão da inclusão na educação, né? Desse público. Então, a segunda aqui está verdadeira. E a última, estende-se por inclusão a garantia a todos do acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade. Sociedade, sociedade essa que deve estar orientada por relações de acolhimento, a diversidade humana, de aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo, na equiparação, de oportunidade de desenvolvimento, com equidade em todas as dimensões da vida, também está correta. Então, a alternativa correta da 24 é a A, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, ok? Questão de número 25. Assinar a alternativa em conformidade com a lei de diretrizes e bases da educação nacional. A alternativa correta aqui é a alternativa C de casa, certo? Os princípios da LDB se encontram no artigo 3º. E um dos princípios são a diversidade étnico-racial e também a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, certo? Ah, está errada. Por quê? Porque fala que a educação é inspirada em princípios políticos e econômicos, não é econômico, tá? B. O dever do Estado com educação escolar pública especial será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, ocasionalmente, não, preferencialmente na rede regular de ensino. A D também está errada porque diz que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de padrões médios de qualidade do ensino, definidos como a variedade de quantidades médias por alunos não é médias, mas sim básicos, padrões mínimos, aliás. Então, a alternativa correta da 25 é a C de casa. Questão 26, que também foi outra polêmica. No que se refere à transdisciplinaridade, assinar é a alternativa correta. Seria A é uma concepção de relações entre as disciplinas que busca compreender o novo, isto é, resolver problemas com a cooperação dos conhecimentos científicos. B é a quebra da rigidez dos compartimentos em que se encontra isoladas as disciplinas dos currículos escolares. C é o mesmo que transversalidade proposta que vincula as aprendizagens às necessidades reais por meio dos temas transversais. D é uma metodologia realizada no interior das disciplinas por meio da prática pedagógica e entre elas visando a integração. Vamos lá. Muitas pessoas também reclamaram depois da prova, ah, essa prova não caiu a autores. Lembra do último simulado que eu fiz, que eu falei que é RBO? Ela não vai colocar aqui na questão, essa questão aqui é do livro do Zabala, tá? Sobre didática. Ela não coloca aqui de acordo com o Zabala no livro, tal, 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 na página, tal, tal, igual a Vunesp. Ela dá o tema aqui e joga. Daí, voltando aqui para a minha apostila, a página 120, no resumo do livro do Zabala, ele explica aqui o que é a transdisciplinaridade, a integração global dentro de um sistema totalizador. Então, voltando lá para a prova, a alternativa correta é a letra A, tá? É uma concepção de relações entre as disciplinas que busca compreender o novo, isto é, resolver problemas com cooperação dos conhecimentos científicos. Então, conforme está aqui no resumo, deixa eu voltar lá, é a integração entre as disciplinas buscando algo comum, um totalizador, que é os temas transversais, certo? Então, a alternativa correta é a letra A. 27. A interação entre os alunos é necessária por quê? 1. O intercâmbio é a condição para o convívio social da escola, correto? Porque se não tiver uma troca, um intercâmbio, como é que vai ter o convívio, né? A segunda. Potencializa a aprendizagem, correto? A interação vai potencializar as aprendizagens. 3. Pode criar um clima colaborativo na sala de aula, também. Então, todas as alternativas aqui estão corretas, que é a alternativa D, certo? Questão de número 28. Considerando o exposto por tema RAIS, acerca do processo de ensino e aprendizagem, analise as preposições abaixo. Aqui, sim, deu referência ao autor, mas são poucas questões que a RBO coloca assim. Então, quando ela fala aqui da questão que cerca o ensino e aprendizagem, vamos lá. 1. Cada vez mais a concepção que se tem do ato de ensinar, desenhe o perfil de um professor que reflete, enquanto age, pode tomar decisões, mudar rapidamente o rumo de sua ação, interpretar as respostas que os alunos dão, autocorrigir-se, correto? Não precisa esperar o depois, depois da prova, depois do trabalho. Não. Durante o processo de aprendizagem, que é a avaliação formativa, o professor vai vendo aquilo que está errado, aquilo que não está dando certo, e fazendo os ajustes necessários e não deixar para o final. Então, a primeira aqui está correta. 2. O salto importante que se deu no conhecimento produzido sobre as questões de ensino e aprendizagem possibilita que o professor olhe para a produção do aluno e enxergue o que ele já sabe e que tipo de informação é preciso para que o conhecimento desse aluno avance, correto? Correto. Tem que ter esse olhar para o avanço das aprendizagens. 3. Ao considerar tal processo como resultado da ação do aprendiz, a função do professor passa a ser a de repassar informações para que o aluno as assimile. Quando vocês verem essa palavra repassar, assimilar, não. O professor é um mediador e o aluno vai aprender, não é assimilar. Então, só a 1 e a 2 estão corretas, que é a alternativa A de amor. 1 e 2 apenas corretas na questão de número 28. 29. A teoria empirista se expressa em um modelo de aprendizagem conhecido como... Aqui vocês encontravam nos livros que falam sobre o Piaget, tá? Então, o que seria o empirista? A resposta correta aqui da 29 é a P, tá? É o estímulo-resposta. O Piaget fala, assim, que a aprendizagem é a substituição daquilo que eu sei, do erro. Então, o aluno tem aqueles conhecimentos prévios. O professor vai mediar, ele vai trazer novas informações. Vai ter aquela crise entre o que eu sei e as novas informações. O aluno vai fazer a equilibração de todas aquelas informações para surgir o conhecimento. Isso é a teoria empirista. Então, a B de estímulo-resposta, onde define a aprendizagem como a substituição de respostas incorretas por respostas corretas, certo? Exatamente, se você assistiu a aula da semana passada do livro do Delatai, Oliveira e Dantas, que fala do Piaget, Vygosky e Valon, você conseguiria aí responder essa questão de número 29, certo? Vamos lá para a questão de número 30. Tá, acerca das metodologias ativas de aprendizagem, analise as preposições abaixo. Esse livro é do Camargo, tá? Essa questão das metodologias ativas. A primeira, tem como foco o desenvolvimento de competências e habilidades com base na aprendizagem colaborativa e não na interdisciplinaridade? Não, né? As metodologias ativas também vai trabalhar com a interdisciplinaridade. Então, a primeira aqui, ela está incorreta, tá? Dois, o aprendizado ativo vai ao encontro da aprendizagem centrada no estudante, pois se trata da combinação de duas ideias relacionadas, o ensino personalizado ou individualizado e a aprendizagem baseada na competência e no domínio, correto. As metodologias ativas são isso, aprender a aprender e também desenvolver habilidades e competências. Três, seu uso desenvolve competências pessoais e profissionais, além daquelas desenvolvidas na aula tradicional, para poder, né, ter conhecimentos aí que vão além da sala de aula, né, para a vida também. Então, a três está correta. Então, a alternativa correta da 30 é a alternativa C de casa. Dois e três apenas. 31, sobre as concepções de Jean Piaget, assinar a alternativa correta. A alternativa correta da 31 é a C, tá? Na criança, em idade escolar, a ausência de consciência é um resíduo do seu egocentrismo. Lembra do vídeo que eu fiz na semana passada? Que dos dois até os seis, sete anos, a criança só pensa nela, não consegue obedecer regras, não sabe as causas e as consequências. Quando ela vai para a idade escolar, da escolarização, em centro fundamental de seis a sete anos, a criança, ela ainda tem um resíduo ali ainda do ecocentrismo. Ela não é totalmente ecocentrismo, mas ela tem um resíduo. E, portanto, ela tem ainda uma ausência da consciência dela. Ela vai ter dificuldades da moral, da ética, de saber ainda o certo e o errado em certos momentos. Então, a resposta correta da 31 é a C, certo? 32, nos anos 20, Chegou ao Brasil a visão da criança como um ser com características conectivas distintas. Uma visão do aprendiz como um ser ativo que constrói seu próprio conhecimento. Eram as ideias da escola ativa, aqui chamada de escola nova. Até uma raiz, diálogo entre ensino e aprendizagem. Sobre o assunto, assinar a alternativa correta. Então, vamos lá. A A, ela está errada porque ela diz que é a escola nova. Fala aqui de vários nomes, como, por exemplo, o tio. Ok, né? O tesório, aqui no caso da escola ativa, né? Que era lá na Europa, aqui no Brasil, era chamada de nova escola. Aí, depois vem aqui Paulo Freire. Paulo Freire não é da escola nova. Aqui no Brasil, a escola nova, o nome principal é Anísio Teixeira. Paulo Freire vem depois. Então, a A, ela está incorreta. A B, ao colocar o foco prioritariamente no produto da aprendizagem, o movimento da escola nova deixou de lado o processo de aprendizagem. Não é isso que trata a escola nova. Ela não deixou de lado a aprendizagem. C, no Brasil, o movimento privilegiava os conteúdos escolares e seu modelo priorizava as crianças menos favorecidas. Não era só as crianças menos favorecidas, também tinha a elite. A resposta correta da 32 é a D, que é a crítica da escola nova que a Thelma Reis faz. Os presupostos da escola nova não funcionavam com eficiência para aprendizagem escolar. As orientações ficavam, geralmente, no nível das recomendações gerais e de forma genérica. Então, a escola nova era muito espontaneísmo. Ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, ah, não precisa planejar. Algo espontâneo. Deixa acontecer. É assim que a escola nova funcionava. E é uma crítica da Thelma Reis. Então, a alternativa correta é a D da questão 32. Questão de número 33. Considerando o disposto da BNCC, no que se refere às grandes temáticas do ensino fundamental, anos iniciais, pode-se dizer que no primeiro ao quinto ano, as habilidades trabalham com diferentes graus de complexidade. Mas o objetivo primordial é o reconhecimento dos... Voltando aqui na minha apostila, está exatamente aqui na apostila a alternativa correta. Do primeiro ao quinto ano, habilidades que trabalham com diferentes graus de complexidade. Aqui, se tratando do componente curricular de história, nos anos iniciais, é o eu e o outro e o nós, né? Então, a alternativa correta da questão 33 é a letra D, certo? As pessoas deixaram de assinalar D, porque viram aqui ensino fundamental e achou que, ah, isso aqui, o eu, do outro e o nós, está falando do campo de experiências da educação infantil. Então, era uma pegadinha. Não era, gente. A alternativa correta mesmo é a letra D, tá? Esse eu, o outro e o nós em história, tá? No ensino fundamental. 34. De acordo com a BNCC, para fazer a leitura do mundo em que vivem com base nas aprendizagens em geografia, os alunos precisam ser estimulados a pensar o quê? Espacialmente. Desenvolvimento do raciocínio geográfico. Então, quando se pensa em geografia, se pensa no raciocínio espacial, certo? Na página 41, está aqui, ó. Geografia e anos iniciais. Aspectos importantes. O raciocínio geográfico. Uma maneira de exercitar o pensamento espacial. Aplica determinados princípios para compreender aspectos fundamentais da realidade dentro da geografia, como localização, distribuição dos fatos e fenômenos, da superfície terrestre, do território, conexões físicos e naturais e ações antrópicas. A alternativa correta da 34 é a letra A. 35. No que se refere ao processo de ensino e aprendizagem de matemática, analise as seguintes proporções. Um, até que tenha construído a noção de conservação das quantidades, a criança, para estimar a quantidade, pauta-se pelo tamanho do espaço que os objetos ocupam, correto? Ela faz essa relação de espaço e quanto cabe naquele espaço. Dois, as crianças vão abordando sistemas numéricos escritos a partir de algumas ideias do tipo o maior que tem mais números ou, caso, tem o mesmo número de algarismo. O primeiro número é o que manda. Também está correto. Aqui nas hipóteses numéricas, certo? Três, nos anos iniciais do ensino fundamental, a criança ainda não desenvolve a capacidade de representação, indispensável para a aprendizagem dos conceitos matemáticos básicos. A criança já desenvolve a questão da representação, da representação do número, não só a escrita do número em si, mas outras formas de representação, usando material dourado, abaco, materiais não estruturados, enfim, várias, inúmeras possibilidades que podemos usar de materiais em sala de aula para as crianças fazerem essa representação. Então, a alternativa correta é a alternativa B, tá? Um e dois apenas estão corretos. Trinta e três, sobre o trabalho conlúdico no processo de ensino, aprendizagem de matemática, analise as dissertativas abaixo, atribuindo V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinar a alternativa que apresenta a correta sequência. Favorece aprendizagens de estruturas matemáticas que podem ser de difícil assimilação, desenvolvendo na criança a capacidade de pensar, refletir, compreender conceitos matemáticos, levantar hipóteses, testá-las e avaliá-las. Correto. A próxima aqui. Algumas ações desenvolvidas pelas crianças ao jogar podem ser comparadas com as ações adequadas ao processo de resolução problema. Sim, inclusive, o jogo é a resolução problema. Você precisa resolver algo do jogo para poder vencer. É a mesma coisa o problema. Resolver um problema para vencer aquele problema. Encontrar uma solução, né? E a terceira. O jogo ou a brincadeira se constitui como importante recurso metodológico no processo de ensino-aprendizagem. Somente se não considerado de forma intencional, tem que ter intencionalidade. Então, essa última está errada. Então, a alternativa correta é a D. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Trinta e sete. Considerando o expulso da BNCC acerca do trabalho com linguagens, assinar a alternativa incorreta. Então, não está pedindo a correta. Está pedindo a incorreta. Então, a incorreta é a C. Para acompanhar as práticas de linguagem contemporâneas que envolvem novos gêneros e textos cada vez mais multidiáticos, deixa-se de privilegiar o escrito impresso, bem como gêneros e práticas consagradas pela escola. Vai deixar de escrever no papel? De ler livro físico? Não, não existe isso. Absurda. Então, a C é a incorreta da 37. Trinta e oito. Sobre o processo de alfabetização, é correto afirmar que a alternativa correta da 38 é a alternativa D, tá? Essa questão aqui, ela vai falar lá daquele primeiro livro do MEC sobre a escrita e linguagem do ensino de nove anos e vai fazer referências aí a Vygosky. E no processo de alfabetização, por que a D está correta? Porque a aprendizagem da linguagem escrita transita das zonas de desenvolvimento proximal, que eu expliquei na videoaula da semana passada. Exigir... O que é a zona de desenvolvimento proximal? É quando a criança, ela não sabe fazer algo de maneira autônoma e ela precisa de alguém ali para medir o conhecimento para ela. Então, a aprendizagem da linguagem escrita transita nas zonas de desenvolvimento proximal, exigindo, portanto, que as atividades de escrita sejam efetuadas pelo aprendiz em colaboração com outras pessoas que a dominam. Por isso que, por exemplo, na fase de alfabetização, a gente trabalha muito com duplas para poder ter essa troca aí. Então, há um que está em uma hipótese, mas também não pode ser em níveis não muito discrepantes, né? Há um alfabético com um pré-silábico, mas em níveis mais ou menos parecidos, mas um pouquinho além, para aquele pouquinho além ensinar aquele que não sabe, e esse um pouquinho além está aprendendo, ensinando aquele que não sabe, certo? Questão de número 39. No que se refere às especificidades da alfabetização e do letramento, assinar a alternativa correta? A correta aqui é a alternativa A. O domínio da autografia é gradual, lento e demorado. Então, o domínio da autografia não acontece no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Quanto mais oportunidade os alunos têm de observar a língua escrita, refletindo sobre suas características, mais domínio vão adquirindo sobre as convenções que a rege, correto? Então, não é igual, antigamente, quando chegava na antiga quarta série, a professora passava aquelas listas das regras, das paroxítonas, oxítonas, todas aquelas regras gramaticais chatas, a gente tinha que copiar, não. Ela tem que fazer a análise linguística do porquê tem aquelas convenções autográficas e fazendo associação ao texto, que é o núcleo central da língua portuguesa. Quando a gente estuda, também o BNCC fala disso. Por isso que a alternativa A é a correta da 39, certo? Então, não basta só ficar decorando regras. Precisa escrever muito, ler muito, para a criança poder desenvolver a autografia, certo? Por último, A40, finalmente chegamos ao final. Sobre a leitura, assinale as seguintes preposições. Vamos lá para a primeira. Atividades de leitura implicam necessariamente que o aluno já saiba codificar os grafemas? Não. Se fosse assim, não teria leitura na educação infantil, né? Então, a primeira aqui está errada. Dois, para que uma aula de leitura seja eficiente, é necessário que o texto lido faça sentido, que os alunos o compreendam, sendo capazes de perceber as interações do autor, entender seus pontos de vista e até adivinhar as possibilidades de desfecho para um determinado texto, entre outros, correto? Três, quanto menores forem as crianças, mais importante se torna trazer elementos que caracterizem os contextos que se inserem na história. Também correto. Inclusive, quando vocês entrarem em carreiras, vocês vão ver o quanto é cobrada essa questão da leitura. Tanto na educação infantil, tanto no fundamental, na questão de promover muito a leitura, e também na questão do planejamento dessa leitura, tá? É uma coisa assim bem burocrática. E, portanto, aqui da quarenta, as duas corretas são a sentença dois e três. Portanto, a alternativa correta da questão quarenta é a letra C de Caieiras, certo? Fechei aqui a correção dos conhecimentos específicos. No meu ponto de vista, nos conhecimentos específicos, não sei em língua portuguesa, não sei de matemática, porque não sou especialista nessas disciplinas, mas aqui nos conhecimentos específicos pedagógicos e legislação não tem nenhuma questão que poderia se pedir recurso, certo? Caso você ache que tem alguma questão dos conhecimentos específicos que poderia se pedir recurso, deixe aqui nos comentários, certo? Também deixe aqui nos comentários quantas questões você acertou, se achou a prova fácil, difícil, se principalmente se a minha apostila ajudou vocês de alguma forma aqui na prova de Caieiras, já recebi algumas mensagens de algumas pessoas agradecendo, que foram bem, fizeram mais de setenta por cento da prova e eu fico muito feliz porque tudo das apostilas é exatamente isso, de uma maneira assim acessível, ajudar o maior número de pessoas aqui conquistarem a tua tão sonhada aprovação, certo? Portanto, se a apostila de alguma forma te ajudou ou então os vídeos que eu trouxe aqui de simulados da RBO, de Caieiras, de Varje também ajudaram, deixe aqui nos comentários. E, analisando aqui a prova, os conhecimentos específicos não estava difícil. O problema aqui é que teve muita pegadinha. Se você não prestasse muita atenção, poderia cair nas pegadinhas da RBO. Além que, muitas pessoas ficaram se apegando à questão de autores e eu já tinha cantado a bola aqui. RBO não deixa explícitos os autores, você tem que casar os autores com os temas. Esse é o segredo aqui da RBO, que é uma banca que eu até gosto, porém, estou muito decepcionada com o que ocorreu com o gabarito e espero que o mais rápido possível a banca corrija esse grande erro aí do gabarito de Caieiras. Certo? De mais novidades que eu tiver aí, principalmente dessa questão aí do gabarito de Caieiras, eu vou trazendo pra vocês aqui no canal. Espero ter ajudado. Até a próxima tchau!